Olá pessoal, meu nome é Lucas, sou militante do movimento dos atingidos por barragens e hoje queremos deixar aqui a nossa indignação. 5 mil pessoas ainda estão morando em área de risco, e área de risco causada pela CSN Mineração, que por sinal descumpre uma ordem judicial para colocar essas pessoas em um lugar seguro. Além de descumprir essa ordem judicial, a CSN faz com que os atingidos vivam dia após dia uma morte. Não é uma morte propriamente dita, mas pior, uma morte psicológica. Além da questão do rompimento da barragem, do grande risco que existe, sim, nós vemos a CSN liberando seu material nos rios, e isso acontece no assoreamento, de forma tal que as enchentes se tornam piores. Além disso, vemos toda essa situação piorada com agora, o momento de chuva. Bom, barrancos estão caindo, enchentes acontecendo, e a barragem. Para a prefeitura entrar nessa barragem, ela teve que fazer um pedido judicial. Mas se está tudo certo, por que ter que pedir a justiça? O movimento dos atingidos por barragens continuará a sua luta por vida digna, por uma mineração que possa melhorar a vida das pessoas e não piorar. Para isso, que possamos nos organizar, organizar para lutar por vida digna, para lutar pela vida, saúde, esperança e paz de todos os atingidos e atingidas.